Olá, eu sou o Steven Paul Adler e eu vou falar sobre um passo além do coaching. Deveria realmente ser um passo além da psicoterapia, um passo além da PNL, um passo além da psicologia. O campo da física quântica, da psicologia positiva e da neurociência está borbulhando de informações. Se você conseguir acessar essas informações e utilizá-las incorporando-as no conhecimento que você já fez, o seu trabalho vai ser muito mais eficaz. Você não precisa voltar para a faculdade ou fazer outro treinamento de seis meses para poder usar essas habilidades. Isso é um passo além do coaching. Nós sabemos hoje que uma das coisas mais importantes para os seus clientes é que eles possam se tornar mais resilientes nas suas vidas. Nós precisamos muito da resiliência, principalmente num mundo onde as coisas se transformam totalmente a cada três ou seis meses. A resiliência é como se fosse um tai chi psicológico que nos ajuda a mudar de maneira real na nossa vida. Quando nós estabelecemos metas para mudar, queremos mudar aspectos da nossa vida ou de nós mesmos. E eu sei que vocês sabem que nunca acontece da maneira que nós planejamos. Nunca está de acordo com o plano. Então, a resiliência trata-se de encontrar com o obstáculo que está no seu caminho e conseguir contorná-lo e superar. Não só contornar o obstáculo, como também atingir uma eficácia ainda maior. E eu vou explicar para vocês quais são os componentes para criar essa resiliência nesse comportamento de resposta. Nós vivemos em um mundo onde tudo se transforma tão rapidamente que tudo o que nós fazemos hoje estará obsoleto no ano que vem. Eu me lembro quando os celulares pesavam 10 quilos e eram enormes. E quando eles falavam sobre colocar um chip atrás da orelha. Nós precisamos dessa resiliência. Nós precisamos ter a capacidade de nos levantarmos e nos adaptar da melhor forma possível. porque isso é a resiliência. O seu cliente precisa disso. E o que eles apresentam com você, você precisa de resiliência para lidar com os seus clientes. Porque eles vão te frustrar, eles vão ter o que pode sentir como problemas insurmountáveis. E você precisa de resiliência com o seu cliente, porque o seu cliente vai trazer problemas para vocês e obstáculos que parecem intransponíveis. E alguma parte do cliente pode até tentar sabotar o trabalho que vocês fazem juntos. Então você precisa de resiliência para lidar com o cliente da melhor forma possível. Venha comigo em um passo à Lei do Conte. Eu vou explicar para vocês tudo sobre resiliência. Muito bem. E me sigam no Facebook, me sigam no YouTube. E tenha os seus amigos seguirem também, porque essa informação precisa ser compartilhada. E eu amo compartilhar com vocês. Muito bem, então me sigam no Facebook, me sigam no YouTube e compartilhem com seus amigos para que essas informações possam ser compartilhadas.